Até agora, 221 atletas brasileiros garantiram vaga para os Jogos de Londres em 29 modalidades. Haja fôlego para torcer por tanta gente! Mas os amazonenses têm um grito especial guardado para três atletas nascidos aqui e que vão disputar as Olimpíadas. Sandro Viana é a nossa fera do atletismo. Ele conquistou a vaga no torneio da Federação Paulista de Atletismo em abril. Nos 200 metros, ele fez 20 segundos e 43 centésimos, 8 centésimos abaixo do índice olímpico. Parece muito, mas ele vai se deparar com ninguém menos que Wilson Bolt, o atual recordista mundial da prova, e que nessas Olimpíadas prometeu cravar 19 segundos. Meses antes da competição, a mãe de Sandro, Dona Marlene, já começou uma torcida silenciosa. Ele está correndo? Eu estou vendo. Eu não vejo a chegada. É a chegada. O meu, para mim, ela está com a chegada. Eu não sei o que foi que aconteceu comigo. Mas eu não consigo ver, eu não consigo te dizer se a gente veio em primeiro, segundo ou terceiro. Não consigo. Na natação, temos a Dainara de Paula. A amazonense conquistou a vaga para as Olimpíadas ainda no ano passado. Ela vai disputar os 100 metros nado por boleta. No campeonato sul-americano deste ano, ela fez 59 segundos e 30 centésimos. O recorde mundial é de 56-06 e pertence à sueca Sarah Sjostrom, que vai competir em Londres. No tênis de mesa, Ligia Santos é a número 1 no Brasil. A segunda melhor na América Latina, no ranking mundial, ocupa a colocação 196. Na frente dela, um exército de chinesas, japonesas e coreanas. A número 1 no planeta é a chinesa Jing Ning. O orgulho desses talentos, a torcida amazonense já tem. Agora é ficar ligado na telinha e torcer para vê-los no fódio.